Olá, galerinha! Tia Lorena mais uma vez gravando aula de português. Lembrando, nossa atividade de casa foi para vocês criarem, né? Como fazer um filme. E aí, vocês gostaram? Gente, eu li cada coisa legal que eu acho que vocês iriam dar, assim, um tremendo autor de filme, viu? Show de bola! E aí vocês viram que é como se cria. É como se cria uma crítica positiva, é como se cria uma crítica negativa. E o legal é que você está criando, né? Você coloca atores que vocês quiserem, então é usar mesmo a imaginação. Esse era o intuito, né, da atividade de casa. Nossa, o nosso conteúdo de hoje, né, vai ser super fácil por quê? Porque nas aulas anteriores eu já vi com vocês sujeito e predicado. Então vai ficar bem mais fácil, né, de vocês pegarem o assunto de hoje. Que vai falar sobre o quê, Tia Lorena? Núcleo do sujeito. Poxa vida! Eu já estudei aqui, eu já vi que o sujeito era quem praticava a ação. E o núcleo? Nós vamos saber hoje, ok? Vamos dar continuidade no livro na página 28 até a página 30. Vamos lá? Meus amores, a página 28 diz o seguinte. Sujeito e núcleo do sujeito. Leia agora um trecho do vídeo Frozen 2, veredito sem spoilers, do canal Omelete. Aquele que vocês já assistiram pelo QR Code. Olha o que o trechozinho diz lá. Aqueles bichinhos de pedra fazem uma participação especial. Aí tem o seguinte. Separe a frase em sujeito e predicado. Amores, vamos lá. O que a Tia Lorena falou do sujeito? Ah, Tia Lorena, sujeito é quem pratica a ação. Vamos olhar quem é que está praticando a ação. Para eu descobrir o que eu preciso fazer. Identificar o verbo. Vamos lá. Aqueles bichinhos de pedra fazem uma participação especial. Opa! Já descobri que o verbo é fazem, não é isso? Aí eu pergunto para o verbo para descobrir quem é o sujeito. Quem faz? Quem que está fazendo, gente? Aqueles bichinhos de pedra. Então, aqueles bichinhos de pedra é o sujeito. Fazem uma participação especial. Predicado. Tia Lorena, recapitula de novo. O que é um predicado? É a ação praticada. Então, aqui embaixo você vai colocar que o sujeito, né? Aqueles bichinhos de pedra. Tia, por que que não é bichinhos de pedra? Opa! E nós vamos entrar no núcleo do sujeito. Você vai ver por que que é o núcleo do sujeito, né? Por que que existe o núcleo do sujeito? Então, o sujeito aqui, né? É aquele que está praticando a ação. Que são aqueles bichinhos de pedra, ok? Você vai estar colocando aqui embaixo. E o predicado aqui no outro quadrinho. Você já sabe... Deixa eu continuar. Você já sabe que o sujeito é quem desenvolve a ação. Indicada pelo verbo. Agora, analise o sujeito a seguir. Aqueles bichinhos de pedra. Esse sujeito é formado por quatro palavras. Uma, duas, três, quatro. Entre elas, qual é a que representa quem efetivamente desenvolve a ação do verbo? Gente, se eu perguntasse a vocês, quem é que está desenvolvendo a ação? É aqueles? Se eu dissesse assim, aqueles fazem a... Não, não tem sentido. Bichinhos fazem. Pedra fazem. Quem é que está fazendo a ação? Bichinhos. Então, ele é quem faz, é quem ajuda o verbo na ação. Ou seja, quem faz a participação especial? Bichinhos, né? Você já sabe. Você vai estar marcando aqui. Tia Lorena está explicando para vocês irem fazendo, tá gente? A palavra principal do sujeito, aquela sobre o qual o predicado diz algo, é chamada núcleo do sujeito. Tia Lorena, não entendi. Nós vamos entender agora na prática. Observe a seguir outros exemplos. A linda rainha é a estrela do filme. Uma frase. Posso dizer que essa frase é uma oração? Sim, porque tem verbo. Qual é o verbo aqui, gente? Vala, Tia Lorena, eu não estou achando não. O verbo é o é. Tá certo? Sujeito. A linda rainha. Núcleo do sujeito. Rainha, ó. Você está vendo que o adjetivo linda não entrou. Né? A linda rainha é o sujeito. O núcleo é a parte principal. Exatamente igual aquele que tinha aqueles bichinhos de pedra. Qual era o núcleo? Bichinhos. Aqui acontece a mesma coisa. Sujeito, a linda rainha. Qual é o núcleo? Rainha. Né? Então, o núcleo do sujeito rainha. A princesa Ana é muito valente. Vamos olhar aqui. Qual é o sujeito? A princesa Ana. Quem é o núcleo? Ana. Você vai ver aqui embaixo. Outro. O grande monstro de neve não assusta mais ninguém. Quem é o sujeito? O grande monstro de neve. Núcleo do sujeito. O monstro. Né? Que é a parte principal do sujeito. Mãos na massa. Vamos ver o que está dizendo aqui. Em duplas, analise trechos. Não precisa. A dupla. Você e o seu lápis. Para que duplas melhores? Em duplas, analisem trechos de críticas de filmes publicados em sites especializados. Identifique em cada um deles o sujeito, o núcleo e o predicado. Você pode estar colocando S para o sujeito, NS para o núcleo do sujeito e um P para o predicado. Você vai analisar aqui, esse primeiro. Coloca o sujeito aqui, núcleo aqui e predicado aqui. Você vai colocar em prática, né? Na letra B também, do mesmo jeito, tá, gente? Letra C e letra D. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Fácil ou difícil? Facílimo, meus amores. Somente isso na nossa aula de hoje. Fácil ou não é fácil? Fácil demais, Tia Lorena. Falei de núcleo, falei de sujeito, falei de predicado. Você vai tirar de primeira qualquer dúvida, você sabe onde vai encontrar, né? Então fica muito mais fácil. Quando a gente troca práticas e você já tem a prática de identificar sujeito e predicado. O que vai aumentar agora, Tia Lorena? O núcleo que você vai tirar de primeira. Tudo bem? Meus amores, dúvidas? Vocês sabem onde vai encontrar. Tia Lorena tá aqui pra ajudar e eu conto com vocês pra atividade, ó. Você é excelente. Beijão e até a próxima aula.